um bom dia a todos do canal um ótimo dia para todos eu aqui pela manhã já cuidando das minhas plantas na qual eu tenho muito amor e carinho por elas e aqui eu estou na parte da horta certo mostrando para vocês o famoso capim santo e a erva-cidreira pois tem os dois plantados aqui no meu quintal veja só irei falar um pouco do benefício dessas duas plantas medicinal a erva-cidreira e o capim santo ok um pouco do benefício que ela traz a nossa saúde e o nosso bem estar pois bem e temos o capim santo é uma planta ideal para fazer chá e também a erva-cidreira outra planta é super boa só para chá você que anda nervoso estressado é pode fazer o chá de qualquer uma dessas plantas e tomar que ela é um calmante natural extraordinário também ela feita junta o chá dela feito é junto o capim santo e a erva-cidreira junto os dois preparado de uma vez só é um remédio super medicinal para quem tem problema de pressão alta é eles dois são regulador natural de pressão ou seja que tem a pressão arterial é alta é tem problema com pressão arterial o capim santo e a erva-cidreira são duas plantas natural super poderosa para fazer o controle controle da pressão arterial então este é mais um vídeo para o canal é quem puder se inscrever se inscreva o canal na natureza selvagem certo que eu estarei sempre postando vídeos falando sobre a natureza falando sobre as plantas também sobre animais possivelmente eu vou falar então pessoal esse é mais um vídeo curta deixa o like deixa o joinha compartilhe com suas redes sociais para esse canal vim crescer e não perca essa informação pois é uma informação precisa e eficaz use essas duas plantas para o seu bem-estar erva-cidreira e o capim santo tá certo